E aí manos e minas do Mineirão, cheguei nessa porra, pra narrar mais uma partida lamentável do Cruzeirão nesse campeonato, vai tomar no cu, eu não tinha assistido um jogo assim desde o nosso encontro lamentável contra o Derrota, puta que me pariu, deu vontade de enfiar uma faca nos meus olhos e jogar ácido sulfúrico pra não ver tanta chance perdida nessa porra. Pela 19ª rodada do campeonato brasileiro o Cruzeirão recebeu a filial do Patético no Rio de Janeiro, foram basicamente os 45 minutos iniciais com 85 chances do Cruzeiro, contra 0 da filial do Patético do Rio de Janeiro, o fofão Zika dos Apocalipse nem precisava ter entrado no primeiro tempo, puta que pariu a minha sogra, não aguento mais ver tanta chance perdida, Gilvan filho da puta que em vez de focar em pagar um pai de santo pra abençoar esses jogadores, pra ver se eles conseguem fazer um gol, ele fica contratando vários jogadores bostas pra completar o nosso time, vai tomar no cu, o segundo tempo ainda foi pior do que o primeiro, uma bosta, pela 25ª vez que nós tivemos a chance de terminarmos na zona de Libertadores, tá bom, essa eu vou até deixar passar, mas se acontecer mais uma vez, nós vai parar Belo Horizonte, Toque de recolher a partir das 6 da tarde é poucas ideia, e vou te falar um negócio, o Botafogo só não ganhou essa partida porque eles são ruins para um caralho, puta que pariu, na hora de passar na fila da ruidade, os jogadores do Botafogo passaram 95 vezes, e pensando bem o empate não foi nada que tão ruim, sendo que quase perdemos pra esse time feio do bostafogo, e ainda continuamos a 1 ponto do G6, Mas que eu fico puto com essas chances perdidas eu fico sim, mas chega, ainda tamo na Copa do Brasil e com uma defesa foda pra caralho, se pá nós ganha o título e dá um foda-se pro campeonato brasileiro, e se você gostou da narração desse jogo bosta do Cruzeiro deixa aí sua curtida, e se você é novo no bagulho se inscreve pois é de graça, falou adeus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho